No Vaivente E eu tive o cuidado De chegar bem pra junto de você De chegar bem juntinho de você Você quis conversa, eu me confessei E logo fiquei Gago atarantado no calor que vinha de você E se dê vexame, eu nem sei Foi num trem que eu a conheci No Vaivente Do Vapor No Vaivente Do Vapor Estava apinhado E eu tive o cuidado De chegar bem pra junto de você De chegar bem juntinho de você Desde aquele dia Eu dei na mania De andar de trem Passa a multidão E o povo me leva de roldão Todo mundo passa e você não vem Foi num trem Que eu a conheci No Vaivente Do Vapor No Vaivente Do Vapor Estava apinhado Estava apinhado E eu tive o cuidado De chegar bem pra junto de você De chegar bem juntinho de você Agarradinho a você Bem pertinho de você Coladinho a você Coladinho a você Oh 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 O que é isso?